Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pinhão Olá, amigo ouvinte. Bom dia para todos que nos acompanham através da emissora da Fraternidade, nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Denise Pinhão. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui para o programa Evangelho e Vida desta semana. Nosso estudo de hoje se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo extenso do Evangelho, seguido de vários itens que nos falam da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, das causas anteriores das aflições, do esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. E na sequência vem as instruções dos espíritos com as orientações e mensagens consoladoras. O nosso estudo de hoje vai abordar os itens 4 e 5 desse capítulo, que nos falam das causas atuais das aflições. Nesses itens, Allan Kardec nos traz pontos importantes, considerando os aspectos da dor e do sofrimento. Iniciando o nosso estudo, refletindo sobre o título Bem-aventurados os aflitos, vamos aqui pensar. O que representa ser um bem-aventurado? Se a gente pegar lá no dicionário, a gente vai encontrar mais ou menos assim. Bem-aventurado significa ser muito feliz. A felicidade celeste é fundamentada na fé e na obediência da palavra de Deus, que gera a felicidade capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida. Bem-aventurados são os prósperos, são os felizes. E nesse ponto, a gente pode estar se perguntando, mas os aflitos são os felizes? A princípio pode parecer até contraditório, mas pelo olhar da mensagem evangélica de Jesus, o ensinamento aqui nos mostra que, bem-aventurados, é no sentido daquele que já alcançou uma maior maior compreensão do entendimento diante das circunstâncias aflitivas da vida. E aqui, amigo ouvinte, não estamos dizendo que isso é fácil. Alcançar esse estágio é um processo. A gente vai entendendo, a gente vai estudando, a gente vai passando pelas experiências e amadurecendo e nesse aprendizado, a gente vai construindo uma consciência dentro dos valores existenciais, dentro dos valores que nos ligam aos propósitos da lei de Deus. Sabemos que, perante a lei de Deus, a dor tem um propósito a se cumprir. A gente parte do princípio, olha lá, a primeira questão do livro dos Espíritos, que Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é esse pai de infinito amor e bondade para todos nós. E se ele permite a dor, é porque ela ainda representa esse veículo através do qual todos nós precisamos aprender. A dor, quando bem compreendida, ela vem nos auxiliar na nossa experiência terrena. Porque é através desse aprendizado, dessa nova consciência agora que eu passo a adquirir, que eu vou agir de acordo com a lei de Deus. Essa lei que é eterna, imutável, perfeita e igual para todos os homens. A verdade é o conhecimento, esse conhecimento que liberta, que vem libertar o homem das aflições. É quando ele passa a conhecer em profundidade a lei de Deus e começa a se equilibrar e não mais a cometer os mesmos erros, as mesmas infrações como antes. De acordo com os itens 4 e 5, causas atuais das aflições, o Evangelho nos chama a atenção para aquilo que passamos hoje, como um desgosto, como uma dor, como as aflições, e que isso tem relação com nossos comportamentos e atitudes. São consequência de nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, respondendo ao impositivo da lei de causa e efeito. A reencarnação é prova da justiça divina. Experiência esta, através da qual a dor nos auxilia no resgate de nossos erros. Nos primeiros parágrafos do item 4, Kardec nos fala As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se preferirem, tem duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconhecemos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que o sofrem. E nos trechos abaixo, Kardec faz apontamentos sobre o homem em relação a sua própria culpa, sua imprevidência, seu orgulho, ambição, assim como também aqueles que sofrem pela falta de ordem. Aí ele está falando da indisciplina, pela falta também de perseverança, ou por não saberem pôr limites nos seus desejos e outros exemplos que seguem no texto. De acordo com o pensamento do Codificador, a criatura que tem o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, deveriam interrogar a própria consciência, procurando passo a passo a origem dos males que os afligem. E se dariam conta, portanto, que na maior parte das vezes, não podem afirmar. Se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nessa situação. E aí, amigo ouvinte, nesse trecho acima, concluímos que a causa desses males está em nós mesmos, por nossa fragilidade do ponto de vista moral. Somos responsáveis pelos infortúnios que nos chegam. E dessa forma imatura, equivocada ainda, por nossa vaidade, acusamos a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando, em verdade, tudo é consequência do nosso comportamento, ainda negligente, do qual somos vítimas. Amigo ouvinte, tudo aquilo que ocorre, sabemos que tem uma causa, e que essa causa é justa. Nada acontece, portanto, sem o olhar de Deus. E se Deus é justo, a causa também é justa. Embora ainda a gente não compreenda totalmente aquilo que seria passível, de uma conduta mais correta, se voltando para o caminho reto, cometendo menos erros e progredindo de uma maneira mais fácil. Deus, providencialmente, através de um instrumento da dor. Quando nós nos desviamos do caminho, ele nos adverte, para então corrigirmos o curso. A dor, que nos aflige tanto, é, dessa forma, instrumento para o nosso progresso. Através desse aprendizado, somos capazes agora de perceber que aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim, a gente deve saber escolher. A gente deve saber decidir. A dor, ou melhor dizendo, a experiência da dor, vai daqui para frente, nos lembrar sempre o que foi ruim, porque passamos. Nos despertando, então, o entendimento para não mais cometermos aquele erro, que nos levou a tão triste e difícil situação de aflição. A dor amiga, se assim podemos chamar, funciona agora como um alerta na nossa consciência, para que façamos diferente, não mais repetindo da mesma forma que antes. Quando nos desviamos das leis de Deus, somos, nos tornamos infelizes, porque, nesse sentido, escolhemos o caminho das vicissitudes. No item 5, há um trecho onde Kardec nos diz, Deus, porém, quer o progresso de todas as suas criaturas. Eis porque não deixe impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nem uma única infração à sua lei, que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos desagradáveis, de onde se conclui que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes ao erro cometido são, para ele, uma advertência do mal que fez. Dão-lhe a experiência, fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de mágoas, sem o que não teria nenhum motivo para se emendar. Confiante na impunidade, ele retardaria seu adiantamento e, por consequência, a sua felicidade futura. Vamos comentar, amigo ouvinte. Deus é bondade suprema. Ele quer de nós o nosso melhoramento e progresso. Ele nos adverte para corrigirmos o curso. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas o que precisamos sempre lembrar é que estamos num mundo de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos em evolução pelas experiências reencarnatórias. E as aflições decorrem de nossas escolhas erradas. E nesse caso, os sofrimentos procedem de nossos erros. E vamos ter que responder perante a lei de justiça. Daí, meus irmãos, a necessidade urgente de aprendermos sempre com a experiência. A necessidade de nos melhorarmos. Para que possamos evitar comprometimentos futuros, o que retardaria o nosso adiantamento moral. E porque somos imperfeitos, escolhemos mal. Decidimos errado. E é por isso que nesse item, que fala das causas atuais das aflições, Kardec faz considerações importantes sobre a nossa imprevidência. Sobre o orgulho, a ambição, os excessos, os vícios, as imperfeições. E nessa experiência do sofrimento, combalido das forças, achando que o mal não tem remédio, o homem então passa a dizer. Se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantos erros teria evitado? Se eu pudesse recomeçar, agiria totalmente diferente. Mas não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi minha jornada, ele também diz para si mesmo, perdi minha vida. E aqui, amigo ouvinte, nesse trecho acima, o que nos diz agora o Evangelho? Porém, da mesma forma que, para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido, para o homem também, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Entendemos que há sempre oportunidade para aprender, para recomeçar. Porém, não vamos, não podemos desperdiçar a oportunidade nessa encarnação. Que as nossas experiências do passado já nos traga, pelo nosso esforço, por nossa busca interior, por nossa maior compreensão, o caminho das bem-aventuranças, como roteiro seguro que possamos seguir. Que esse aprendizado possa nos lembrar que o homem, quando desobedece as leis divinas, ele sofre todas as consequências pelo mínimo ato que ele fez incorreto. Ele vai ser punido por todas as faltas, pequenas ou grandes, e assim ele vai adquirindo uma experiência até que perceba que o seu sofrimento é causado por sua desobediência. Já quando o homem é punido pelas leis humanas, nos seus erros cometidos, alguma falta pode passar, pode ser despercebida, mas isso não acontece em relação às leis divinas. Todas as faltas são cobradas e esse sofrimento que ele adquirir por essas faltas cobradas vai trazendo experiência até que possa despertar para o que causou sua desobediência, se voltando para os valores da vida espiritual. A cada sofrimento, o homem cresce no caminho do bem e do amor, em comunhão com os valores das leis de Deus, progredindo para a felicidade futura. Amigo ouvinte, esse estudo, essa parte do evangelho, que nos traz o ensinamento do tema Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Em alguma medida, fala para todos nós. Aqui na terra, seja de uma forma ou de outra, todos sofremos. Jesus nos ensina que devemos nos considerar felizes porque sofremos, visto que as dores desse mundo que nos causam aflições são pagamentos de dívidas do passado cometidas que contraímos ou que têm suas consequências em nossos comportamentos aqui mesmo nesta vida e, portanto, devemos suportar com resignação para que sejamos poupados de séculos de sofrimento na vida futura. Em uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 12, Jesus nos diz Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que assaldeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Nesse momento do estudo, talvez já tenhamos alcançado a compreensão de que os bem-aventurados são os felizes. Jesus quis dizer que são os que vivem conforme a vontade do Pai, não que serão, mas que são. E por que são felizes? Felizes, porque não se queixam perante a vida por suas dores e que são capazes de aprender o ensinamento do Cristo e viver sua renovação espiritual. Felizes são aqueles que compreenderam que as provas, se bem suportadas, são conquistas para o reino de Deus, para a felicidade eterna. Felizes são aqueles que encontram na fé a sustentação para passarem pelo sofrimento enxergando o caminho da redenção. Felizes são aqueles que valorizam a vida como oportunidade fundamental de evolução pela providência divina como prova de sua justiça. Felizes são aqueles que confiam em Deus, sentem-se amparados e assistidos em suas necessidades, por maior que seja o sofrimento. E nós, amigo ouvinte, podemos dizer que somos bem-aventurados? Que somos felizes? Fica para nós essa reflexão. Finalizando o estudo de hoje, trouxemos do livro Seifa de Luz pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a mensagem Aflição, do capítulo 31, que nos diz assim Cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado, renascente, ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos reajustarão as geretrizes e os pensamentos. A colar é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias para que a simplicidade nos retome à existência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na disserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas do dever nas menores modalidades a chamam-nos sempre a caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. É uma linda mensagem de Emmanuel que nos traz conforto e ao mesmo tempo nos aponta para a nossa responsabilidade para com a dor do próximo no exercício do bem e da caridade, nos convidando a prática do amor para a conquista do roteiro de luz das bem-aventuranças. Querido ouvinte, aqui nos despedimos, agradecemos a companhia e a oportunidade do estudo. Até breve, desejamos muita saúde e paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.